A rodoviária de Teresina tem 83 permissionários. A maior parte está aqui desde a fundação, como é o caso de dona Dagmar. Há 30 anos, no mesmo ponto, ela hoje emprega 12 funcionários. E está cheia de dúvidas sobre o processo de mudança na administração do terminal. A gente não tem ainda um mapa, não tem assim uma planta indicando a localização de cada um. A Associação dos Permissionários se reuniu para questionar a parceria público-privada conhecida pela sigla PPP, que vai administrar a rodoviária por um período de 25 anos. O processo de implantação da PPP já está bastante adiantado. A concessionária que ganhar a licitação vai administrar os terminais de Teresina, Floriano e Picos. E deve garantir o investimento inicial de 6 milhões de reais nas melhorias das estruturas físicas das rodoviárias. Para os permissionários, este processo é desnecessário. A gente não vê motivo nenhum para o governo privatizar ou arrendar a rodoviária. A rodoviária é rentável. A rodoviária, infelizmente, foi abandonada pelos governos que se passou. De Monsanta para cá, abandonaram a rodoviária. Fazer o quê? São 33 anos ou 34 anos que ela foi construída. Daí para cá que foi, foi nada. A associação acredita que o terminal Lucídio Portela é capaz de se manter e ainda gerar lucros para o Estado. A receita da rodoviária hoje é para ser de R$ 480 a R$ 500 mil. Aqui passa 70 mil passageiros. A taxa de embarque mais barata do Brasil hoje é de Teresina, que é R$ 1 real. São Luís é R$ 2 reais, Palmas é R$ 2 reais, Fortaleza é R$ 4,90 e por aí vai. No entanto, a arrecadação hoje é irrisória, segundo o próprio gerente do terminal. A arrecadação do terminal rodoviário hoje é praticamente zero, em função da precariedade que se encontra a rodoviária. Os permissionários vão se reunir em uma audiência pública para sugerir a suspensão da PPP. Nós vamos discutir essa situação e esperamos que o governador do Estado seja compreensível em relação a essa situação, que a gente possa sentar, mostrar um plano, pedir um prazo de 120 dias, para a gente mostrar um relatório do que é isso aqui e aí então, se não tiver jeito, aí se passe para essa situação. Indiferentes a toda essa discussão, os passageiros apenas observam a falta de estrutura no terminal Lucídio Portela. Eu já estou aqui há 15 dias mais ou menos e eu nunca pude ver a escada rolante funcionando. Não está funcionando, então quer dizer, é uma coisa que existe, mas não funciona.